Galera, a gente acabou de sair da casa lá do rapaz que ajudou a gente, após a lenda do chupacabra aí. Tá eu, o Yuri e o Marquinhos aqui. Marquinhos tá meio ruim, não tá 100% por conta da perna ainda. Como é que tá, Marquinhos? Tá sentindo o que, cara? Ah, mano, deu luxação, mano. Tá inchado pra caramba isso aqui, cara. Não sei se foi torção, se a perna virou, mano. Só sei que não é que eu piso, mano. Muita dor. E é bem aqui na região mesmo do joelho, cara. Mas você tá bem? Tá. É, vai melhorar com o tempo, né? Mas assim, galera, a gente tava analisando o vídeo e a gente viu que se tratava de pelo menos umas 3, 4 criaturas, né, Yuri? Se não for mais ainda, eu e o Marquinhos, a gente conseguiu ver a forma real do ser. Porque simplesmente pulou nas costas do Yuri. Naquela hora, a gente conseguiu ver a criatura, o Marquinhos, então, conseguiu acertar o tiro. Era realmente uma criatura ali, mais ou menos 1 metro, andava de 4 patas, realmente cheia de sangue e ia muito rápido. Ela tinha, tipo assim, 1 metro, andando de 4 patas? Ah, então ela é maior. Maior, um pouco maior. Então, ela é grande. É grande. Então, a gente tá achando que eles tão andando em bando. Realmente, são 3 ou 4 chupacabras ali que veio pra região aqui e que tá começando a destruir tudo. Vamos dizer assim, tá começando a destruir tudo, né, Yuri? O ruim é que eu não consegui ver nenhum, mano. Eu fui atacado por ele, eu não vi. A parte dos momentos que eles estavam em cima das árvores lá, eu não consegui ver também. Eu não vi, mano, nenhum. Mas então, galera, a gente não conseguiu ver direito mesmo, por causa que eles são muito rápidos, cara. A velocidade dele. Eles, tipo, tanto no chão, tanto em cima das árvores, mano. Pô, eles eram rápidos nos dois lugares. Então, eu não vi, eu não consegui ver nenhum, mano. Só na hora que ele bateu em você, ele queijou, derrubou você, a gente conseguiu ver. Por causa da pancada ali, né, que ele foi atacar você. Mas mesmo assim, era muito rápido. Tipo, ele pulou nas suas costas, rapidamente ele já foi pra frente e se embrionou no meio do mato. E, tipo, ele não me atacou, não me mordeu, não me rasgou nada. Foi somente um empurrão. Igual fez comigo, ele passou pelas minhas costas, simplesmente me jogou pra trás e correu. Então... Isso aqui estava cansando a gente, estava meio que, tipo, cansando a gente, porque a gente ficou correndo ali em círculo, tentando achar a saída da mato e eles não estavam deixando. Então, tipo, eles estavam rodeando até cercar mesmo os três ou os quatro ali pra nos encurralar, mano. Porque a gente não ia ter mais saída, não sei lá, a gente ia ficar cansado ali, a gente ia, tipo, não conseguir fazer mais nada, mano. Ah, mano, mas é isso aí. Ainda bem que tá tudo bem, tem que ver se tá aí certinho o que que é, pra gente ficar mais tranquilo, mais sossegado. É, tomara, mano. E fora isso... Podia voltar lá também, né? Dá, dá pra gente voltar, mano. Tentar voltar, chamar o Renan, pra ver se a gente consegue tentar abater mesmo esse chupacabro. Porque realmente, mano, vai ser difícil, mano. Se a gente tiver um plano bom, fazer uma armadilha boa, a gente não vai conseguir. Carmo, a gente não vai conseguir, não. Muito rápido, muito rápido. Bom, mas vamos lá, galera. Esse vídeo aqui, a gente tava conversando aqui, a gente decidiu fazer um CS Responde. Acho que é um quadro que a gente fazia lá no CS Vlog, certo? E a gente tá fazendo aqui agora no Caçadores das Sombras. Bom, eu separei algumas perguntas aqui. Fiz pelo Instagram, as perguntas estão aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Várias perguntas, a gente vai selecionar. Cada um vai selecionar alguma. Poder fazer. O primeiro aqui, ó, é a pergunta do Gabriel CX97. Ele diz, quantos anos tá fazendo nesse ano os Caçadores das Sombras? Bom, esse ano aqui, 2024, a gente, se não me engano, já fez ou vai fazer, cara. Cinco anos. Eu acho que a gente já fez cinco anos de Caçadores das Sombras já. Então, mano, é uma trajetória grande. A gente já conseguiu alcançar bastante coisa nesse tempo aí. O canal cresceu bastante, tudo. Hoje a gente já tá beirando quase um milhão de inscritos aí. E é isso aí, mas vão crescer cada vez mais. E a gente não pode parar, né, mano? Não pode, mano. O tanto que a gente lutou até aqui pra parar, não adianta. É, eu tive praticamente duas saídas, né, nessa trajetória aí desses cinco anos. E, Flávio, você, cara, me arrependo sim de ter saído, mas agora eu tô voltando mesmo com tudo, mano. Tá firme, né? Agora eu tô firme, cara. Muita coisa rolou na minha saída aí que... Mesmo na minha saída, mano, eu assistia o vídeo, às vezes mandava mensagem pro Lucas, falava com o Yuri, mano. Mano, eu preciso voltar, cara. E voltou, mano. Ele tá aqui, ele tá aqui. E hoje tá aqui, mano. É isso aí. A gente precisa estar unido. Porque a equipe nossa é mais forte quando a gente tá unido, mano. É isso aí. O Renan já já tá voltando também. Já já ele vai voltar pra poder deixar mais forte ainda a nossa equipe. Certo. Bom, Marquinhos, escolhe a sua pergunta aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou responder do CS Fotos Bounder Lines FC. Essa vai para os quadros. Pretende recrutar pessoas pro CS? Abração. Bom, e eu... Como que eu posso começar a explicar? Com a minha saída do CS, eu não sei como tá a situação lá do... Com o Yuri, né, tomando conta. Mas, a princípio, assim, a causa, eu, o Oliveira e tanto o Renan, a gente tá precisando, sim, de recrutar pessoas. Mas, no começo, a maioria das pessoas, elas eram muito longe. Tipo, não moravam aqui na cidade ou perto, né. Então, a gente resolveu, tipo, com pesquisas, né, que a gente precisava nos vídeos, nos próprios vídeos, pra eles ajudar a gente. Então, é isso aí. Se vocês quiserem continuar ajudando a gente, mandando, sei lá, estratégia, plano, pra gente, tal lenda, assim, pra gente executar elas, Mas, vocês podem mandar mensagem, tanto no Instagram do Oliveira, tanto do Yuri, tanto no meu. E, a gente pretende, sim, recrutar pra causa. Agora, o CS é uma coisa meio que complicada no momento de eu estar explicando pra vocês. Bom, é isso aí. Mas, e aí, Yuri? Você pretende estar recrutando alguém pros caçadores das sombras? Então, eu tava vendo uma pergunta que mandaram, aí já vou aproveitar e vou responder ela, então, a gente já responde essa pergunta aí. Deixou? Tá. Bom, como a gente tava vendo aqui, galera, tava mostrando pro Marquinhos aqui, pro Lucas, a Dusa Eduarda85, ela perguntou se eu vou entrar na causa. Bom, galera, é o seguinte. Não tô pensando em entrar pra causa, com todo respeito, a causa, o Lucas, o Marquinhos, o Renan, respeitando todos eles, mas é igual a gente falou no começo. A gente lutou tanto, galera, lutou tanto, até hoje, pra trazer esse nome, Caçadores da Sombra, deixar esse nome grande, como é agora no YouTube, que não tem como eu simplesmente sair desse grupo e entrar na causa. Igual eu falei pra vocês, não desmerecendo isso, mas é um grupo que eu tento manter, galera. Eu vou tentar manter até quando for, até quando o canal durar, até a gente gravar vídeo, até existir o YouTube aqui que a gente conseguir gravar, eu vou tentar manter, sim, os Caçadores da Sombra. Só que a equipe, ela não tá comparecendo muito aos vídeos, como vocês que acompanham o canal podem ver. Então eu não sei o que vai ser daqui pra frente, se vai ser somente eu, da integrante do grupo, se eu vou atrás pra recrutar mais alguém aqui da região, aqui da nossa cidade mesmo, que queira participar. Eu vou atrás, galera, eu vou atrás, eu vou trazer o grupo de volta aqui, aumentar o número deles, ou pelo menos vou tentar, mas não penso em entrar pra causa e não penso em desistir dos Caçadores, não. Porque se você entrar, Ior, simplesmente vai acabar o Caçadores da Sombra, né? Porque ter alguém fixo do jeito que você é, não vai conseguir, tá ligado? Não vai conseguir. Então o que eu prefiro, o que eu penso, é em manter, sim, os Caçadores em união, em um grupo ali com a causa, não tem um porquê não, um ajuda o outro. É, vai praticamente continuar como sempre foi, eu, Lucas, Marquinha, agora o Renan trabalhando juntos, e sem dano, os casos, mistérios, lendas aqui pela nossa região e bastante criaturas, que no caso é a parte do Renan ali, que é o que ele é mais focado, entendeu? E não tem porquê eu não ajudar eles e não tem porquê vocês também, né, não ajudar eu. Isso, a gente já tá fazendo isso há um bom tempo também, né? Sim, sim. Vou ver. Vou contar ali, assim, ó, os dois grupos, né, que nem fala, a união faz a força. E depois que aconteceu tudo aquilo lá, mano, deixou muita lenda pra trás. Muita coisa aconteceu durante a batalha, todo esse processo aí. Bom, então, Eduarda, meio que respondendo a sua pergunta, é essa. Não penso em entrar pra causa agora e sim em continuar mantendo os Caçadores aí. Bom, vamos passar pra próxima pergunta aqui e o que eu vou responder vai ser o Lucas. Galera, a próxima pergunta aqui é da Vitória Silva, underline 24. Pretendem fazer mais uma série do Lobisomem? Amo os vídeos de vocês, minha terapia. Manda beijos. Beijo pra Vitória e muito obrigado por acompanhar a gente aqui no canal, tudo que a gente faz aqui no decorrer do tempo. Bom, ô Vitória, é assim, a série do Lobisomem, nossa, cara, é uma série que realmente é muito complicada pra todo mundo, cara. Dá muito trabalho, por causa do quê? É muito perigoso pra gente. Da última vez que a gente foi gravar a série do Lobisomem, o Yuri mesmo se machucou de uma forma gravíssima, que eu não consigo nem explicar. Mas assim, ô galera, o Marquinhos também sofreu muito com o Lobisomem. Eu, o Yuri, a equipe inteira sofreu muito com isso aí de Lobisomem. Só que assim, eu acho que a próxima série que a gente for fazer vai ser do Lobisomem, que a gente tem muita coisa pra ir atrás. Mas a gente já teve contato com o Berrador esses dias pra trás aí e... Bom, galera, eu acho que a próxima série que vocês vão ver no canal vai ser a terceira temporada do Lobisomem aí. Muita coisa tá por vir aí. A gente tá trabalhando forte pra que isso aconteça o mais rápido possível, mas pode ser que demore cerca de dois, três meses pra chegar aí pra vocês. Então, galera, e demanda tempo, cara, porque a gente tem que estudar, tem que bolar estratégia, tem que bolar armadilha. Nossa, cara, é muita coisa, que nem o Oliveira falou, depende de um a três meses pra gente fazer esse processo. Porque é o seguinte, se a gente falhar em uma missão ali com o Lobisomem, cara, pode levar um membro da equipe e ficar afastado por bastante tempo. Acabando custando muito caro isso, né? Então, é. Por isso tem que ser muito bem feito, né? Tem, a demanda é um pouquinho complicada mesmo, o tempo é um pouco estendido. Sem falar no tanto de relatos, no tanto de coisas sobre o Lobisomem, que tá aumentando aqui, vocês não têm noção, galera. A gente não falou nada do que tá acontecendo aqui, mas calma, fiquem espertos no canal que uma hora vocês vão saber de tudo, a gente vai trazer tudo pra vocês e quando a gente começar a trazer, pode ter certeza que a gente vai atrás. Isso daí. Vitória, então a resposta é sim, a gente vai fazer a próxima temporada do Lobisomem e vamos atrás dos vampiros também, como muita gente vem pedindo aí há meses, cara. Há meses, né? Então, Yuri, agora eu vou passar pro Marquinhos pra ele escolher a próxima pergunta, beleza? Beleza. Bom, a pergunta é da Duda Serenine. Como que você está com o resto da equipe, depois de tudo que aconteceu? Então, Duda, no meu caso, o Yuri foi o primeiro que, depois de muita faísca, cara, de muita coisa que rolou entre... Depois daquela batalha, eu e o Yuri a gente já voltou a conversar, a gente gravar junto. O Eric foi o segundo que eu voltei a conversar, a gente já teve vídeo já que a gente gravou junto. Agora, Thor, Rian, o Rafael, essa galera aí, eles estão meio que evitando um pouco eu, eles não... tipo, eu mando mensagem, eles não respondem. Eu estou dando espaço, estou dando tempo pra eles, cara, porque é complicado tudo o que aconteceu. Agora, a respeito do Oliveira e do Yuri, com todo mundo aí... Muitos não quiseram voltar a gravar até hoje por conta disso, mano, do que aconteceu, mas... eu não quero entrar em detalhes nisso aí agora não. Pode continuar aí. O Oliveira, tem algum caso aí, tipo, específico do membro da equipe? Cara, eu estou de boa com qualquer um deles, tranquilo, mas aí vai deles também me aceitar de volta, né? Muitos não entenderam o que aconteceu. É, no caso... Muitos não entenderam, cara. Isso. No caso... Realmente não entenderam. No caso, a galera voltou a falar mais com você, né? Igual no meu caso, foi uma parte diferente, né, mano? Interente. Até os inscritos, eu vou falar pra vocês, muitos deles não entenderam o que aconteceu até hoje. Simplesmente acham que eu fiz aquilo porque eu quis, tudo... Mas, tipo assim, pra entender, tem que assistir tudo. É. Assiste tudo pra quem não entendeu e vê certinho o que aconteceu. Eu acho que os caçadores, os membros ali dos caçadores da ação, eu acho que eles acabaram entendendo o que aconteceu ali com você. Agora, comigo, meio que eles falam que eu traí mesmo, né? Tipo, que eu fui pro seu lado. Mas é uma coisa também que o Yuri falou, que não vai entrar em detalhes, seu também é muito complicado e o que o Oliveira falou, tem que assistir pra entender tudo o que aconteceu, cara. É, e vou dar preferência pra outra coisa. Quem tá aqui é você, né? É. Então. Agora, o novo eu, né, também, né? Outra coisa mudou. Isso aí mesmo. Oliveira, tem uma pergunta aqui, cara, que eu acho que você vai ter que responder, cara. É da Rana. Rana? Isso. Olha aqui. Rana, 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 Rana. Qual é a pergunta ali? Rana Silva na equipe? Só tem quatro pessoas ou tem mais? Ó. Bom, galera, vamos lá. Quem tá aparecendo mais no vídeo, né? No canal que vocês estão acompanhando aí é eu, o Yuri, o professor e o Marquinhos. Putz, cara, é difícil de falar, mas assim, na minha opinião, a equipe é grande, ou era antigamente grande. A gente era em praticamente dez pessoas no Caçadores das Sombras. Era eu, o Yuri, o Marquinhos, o Rafael, o Carlão, o Ian, o Thor, o Eric, o Emerson, o Nathan e, às vezes, a participação do Marcos. Então, galera, praticamente, vamos pôr aí. De 11 pessoas, que ao decorrer do tempo, tipo assim, eu acho, na minha opinião, assim, que estou perdendo um pouco do interesse de gravar, certo? Então, tipo assim, hoje eu posso contar com o Yuri, eu sei que eu posso contar com ele, eu posso contar com o Marquinhos, eu posso contar com o Renan. Pra qualquer coisa que eu fizer, eu posso contar com esses três, que eu sei que vai estar ali e vai me apoiar. Agora, o restante da equipe, a equipe antiga, que muita gente conhece, que conheceu, às vezes, o Caçadores das Sombras por essa equipe antiga aí, eu realmente, eu acho que vai ser muito difícil de voltar, porquanto que eles estão focados em outras coisas também, e o canal, assim, eu acho que as gravações pra eles não são prioridade, entendeu? Não vem à frente de outras coisas. Se viesse, eles poderiam vir e estar fazendo as gravações, mas infelizmente não vem. O que que eu vou falar? Tipo assim, não é porque eu não quer, porque o Yuri não quer, ou porque o Marquinhos e o Renan, às vezes tem um pouco da birra sobre o que aconteceu, às vezes tem, realmente tem. Às vezes, a gente acabou tendo umas batalhas, cravando muitas batalhas ali, mas eu acho que apesar disso daí, não vem primeiro, vamos dizer assim, tá? Não vem primeiro pra eles. Mas qualquer dúvida, assim, sobre cada um, é melhor vocês perguntarem particular pra qualquer um deles. No Instagram deles, certo? Aí vocês vão ter a resposta concreta ali. Se eles tiverem um tempo pra responder também, que eu sei que eles são realmente bem enrolados ali, de trabalho, entre outras coisas ali. Mas se for pra ver quem tá aparecendo no canal, hoje é só nós quatro mesmo, e eu acho que vai continuar só nós quatro durante um certo tempo. Professor, não tá aparecendo nos últimos vídeos, porque realmente tá muito enrolado com algumas coisas. Eu não queria falar, mas eu vou estar falando aqui, que ele tá sendo perseguido por aquele cara, então ele tá evitando algumas coisas, mas já vai aparecer, e talvez a gente vai ter que ter um novo vilarejo da causa sobre isso daí. Parece que o cara já tomou a localização, o vilarejo da causa. Já descobriu. Já descobriu. Então, pra gente evitar um suposto ataque, a gente tá já tentando ver um outro lugar. Mas isso aí, vocês vão entender ao decorrer dos vídeos aí. Bom, mas isso que o Lucas passou pra vocês, era até bom ele nem ter falado, porque bastante gente que assiste aqui o canal é contra. Então, eles sabendo que eles estão mudando o vilarejo, os caras podem começar a voltar e ir atrás deles. Mas, vamos torcer pra que nada de ruim aconteça novamente. Igual eles estavam me falando, eles escolheram um lugar muito, mas muito seguro dessa vez. Então, vai ser um pouco difícil de descobrirem, e se descobrirem, vai ser muito difícil de invadirem novamente. Mas, isso não vem a caso. Galera, a gente vai estar finalizando então esse vídeo por aqui. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente do que a gente costuma trazer. A gente trazia esse vídeo, igual o Lucas falou no começo, no canal secundário, que atualmente tá parado, a gente não tá postando mais nada. Mas, se vocês querem que a gente volte a postar vídeo no canal secundário também, a gente vai tentar, galera. A gente vai tentar. Vamos ver o feedback de vocês aqui. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que a gente tenta voltar a postar lá pra vocês, beleza? E se vocês quiserem também que a gente traga mais vídeos como esse, respondendo a pergunta de vocês, também deixem aí no comentário, galera. Porque tinha muitas e muitas perguntas que a gente não respondeu aqui. Porque não dá tempo, senão ficaria um vídeo muito comprido. Mas, se vocês querem a continuação, deixem nos comentários. Se vocês querem ativação do segundo canal, deixem nos comentários também. Bom, então é isso. Novamente, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.